Eu fico me perguntando, o povo não tem mais o que inventar, agora o bolo está aceso Meu Deus do céu, eu quero saber o que é que eu vou fazer para os próximos O X-Men saindo daí, senhor? Bebê não bebe não, meu amor, você está na barraca errada Meu Deus, não é de um chá de bebê, não é? Que loucura é essa? Meu Deus, o bebê está cagado E aí mesmo? Que é isso, Pingão? Joyce, o que é, Joyce? Vira, arrocha no pulmão dele Quando eu disser já, eu aperto, tá bom? O que é isso, Joyce? Vamos contar, gente Bora Cinco Olha Quatro Três Dois Um Meu Deus, nem um chá de bebê, não é? Um Isso Pensa que eu não vi você passar Na moto vermelha, tatuagem, eu conheci de hoje Letícia, Letícia, pra onde você vai? Pra aquele moto taxista Letícia, andando para com você ou para a polícia Letícia, Letícia Onde você vai com aquele moto taxista Achei bonitinha a ideia econômica Tá vendo, ó É com papelzinho Achei lindinho A nuvenzinha A família do Lucas Chegaram cedo, meus amores Pro próximo fim Vem, eu tava só esperando vocês pra revelar As pessoas chegam no final da festa Toda sem graça Venham, meus amores Ai, as bichas Oh, meu Deus, eu sei que sensação é essa Eu já passei por isso Só o menino correndo, eu tô todo feliz E aí, filha, você acha que ele deve ir? Vamos, vamos chegar lá Vamos ver que nada aconteceu Preto, você não disse o horário não pra elas, foi? Eu esqueci de dizer o horário Mas não se esquece de dizer o horário pras vozes da criança, amigo E o de vocês, amigo? Tão amigão do pouco enjoado Ai, amigo Vamos começar Vamos começar